A desmama é o período em que o bezerro é separado da sua mãe e isso acaba causando um estresse bastante grande para ambas as partes. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Clóvis Fasano, ele que é médico veterinário. Clóvis, quais seriam então as alternativas aí para desmamar de forma menos traumática? Para fazer uma desmama menos traumática, reduzir o estresse, que é o ideal, hoje a melhor técnica que a gente tem é fazer uma desmama separando os bezerros únicos e exclusivamente por uma cerca da mãe, mantendo eles no mesmo piquete e se possível colocar a mãe no piquete ao lado. Dividido por uma cerca ele vai ter o contato visual com a mãe, não terá a mamada pois ele já não está mais tão dependente do leite e será um estresse menor, esse é o melhor manejo. Na impossibilidade de você ter uma boa cerca, você pode usar o sistema de amadrinhamento, colocar nesse piquete com os bezerros, algumas vacas com bezerros que seriam madrinhas, não vacas do mesmo lote. Certo, agora o que deve ser evitado nesse período? Evitado tem que ser o estresse. Quanto menor possível o estresse, se for muito grande esse estresse, nós teremos uma perda muito grande, aparecimento de doenças. Então o que deve ser, o manejo que deve ser evitado é afastar bezerro da mãe, um em cada ponta da fazenda que era feito antigamente, isso deve ser evitado. Agora os cuidados sanitários também são bastante importantes nesse período, né? Correto. Na desmama, os animais já tem que ter tomado todas as vacinas, as vacinas para as clostridioses, tem que tomar, dependendo das regiões, a vacina de raiva, de botulismo e a vacina de brucellose. E o mais importante é que no momento da desmama, esse bezerro seja desvermifugado com vermífugo de longa ação, pois o estresse dele favorecerá o aparecimento da verminose. Tá certo, Clóvis, obrigado pela sua participação. Gustavo D'Angelo para o SBA.